Início de FIFA 23 e temos aqui o primeiro evento, vamos dizer assim, né? Cartinhas Fique de Olho ou Ones to Watch. E a parada é o seguinte, rapaziada. Vamos ver se essas cartinhas, que foram as contratações aí de grande impacto dessa atual temporada, vão estar presentes no draft. Já deixa o like, vambora. E vamos testando o FIFA 23 aqui no draft. Opa! Já tiramos aqui o primeiro, tá? Antônio, olha que da hora a cartinha nova. Não tem na taxa, o que é uma pena, tá? O que é uma pena. Tem o Cristiano Ronaldo também aqui. E até o Ricardo Carvalho, que é um Heroes novo, eu acho, mano. E é bem da hora. Mas vamos pegar aqui essas cartinhas. Eu ia falando que é bom a gente testar as tásticas aqui do FIFA 23, pra gente saber qual é a mais apelona, qual é a pior, qual vai encaixar mais comigo. Tem tudo isso, né, mano? E olha, dá-lhe Heroes, hein? Ó, rapaziada, tô achando que vai dar bom já. Temos aqui o Antony, o Forlan. E quem não assistiu o vídeo passado, de draft, no FIFA 23, a gente conseguiu aqui um recorde de Heroes. Foram cinco. Será que a gente vai bater hoje? Mais um recorde? Será que a gente consegue seis? Tudo bem que apareceu o Ricardo Carvalho ali, eu não escolhi, né? Vai embora. Vamos embora aqui pra ver o que vai dar. Se você não deixou o like, por favor, deixe. Nossa Senhora, mas eu vou pegar o Ralandinho. Por que eu vou pegar o Ralandinho? Porque ele tá simplesmente apelão nesse FIFA. Daí a gente vai fazer o seguinte, manos. Deixa eu ver o Antony aqui. Ó, quando não joga na posição deles, eles não ganham pontinhos de entrosamento. Isso é triste, tá? Mas dá pra usar porque eles não perdem pontos também. Isso é ótimo. Eriksen, temos o João Moutinho, temos o Tillemans. O problema do Tillemans ou Tillemans é o ritmo, né, mano? 56? Mas tudo bem, início de FIFA. Vamos testar o homem, vai. Vamos dar uma chance. Vamos dar uma chance pro homem. E eu tô focando mais Premier League, mas agora já começou a aparecer o Modric aqui e me fez pensar. Será que eu vou de Modric, manos? Ou Verratti até, né? Vamos pegar o Modric, vai. Modric é bola demais, né, mano? Vai que me apareça aí um Vini Júnior depois. A gente consegue encaixar. Xalhar no Globo até é interessante, mas vou pegar o Condogbe agora. Ó, a gente tá com zero de entrosamento no momento. Vamos tentar melhorar isso aqui, tá? O entrosamento foi 23, mudou. Acho que vocês já estão ligados. Então a gente tem que ficar de olho. O Araújo vindo aqui já vai ajudar um pouquinho. Já ganhamos ali três pontos de entrosamento por conta da La Liga, né? Três jogadores de uma liga só estão aqui, ó. Estão aqui nos dois meio-campos e o zagueirão. Bora, Doniê! Cadê os Heroes? Tudo bem. Vamos de militão. Ele é um herói pra gente. Vai trazer o X aí, então tá tudo certo. Hum, na lateral direita aqui deu ruim. Acho que eu vou continuar no futebol espanhol, rapaziada. Vamos continuar a pegar o Sabali. A gente já tem 12 pontinhos de entrosamento. E lá na frente a gente dá um jeito depois. Na esquerda, ó. Não tem jeito, mano. Os caras aqui estão muito ruins. Vou pegar o Miranda. Agora a gente conseguiu 16 pontos. A gente conseguiu pontuação máxima de La Liga, eu acho, né? De jogadores do Equipenato Espanhol. Vou ter que pegar a manha desse entrosamento, mas acho que... Enfim, eu acho que é mais ou menos isso aí. Agora a gente vai pegar o Leno, que tá no Furra. E aí ele ganha um pontinho também por conta aqui do... Do Ralandinho e também do Thaylemans. Três jogadores da Premier League. Temos 19 de entrosamento, o que é bom. O problema são os pontos aqui, mas a gente vai dar um jeito nisso. E o time titular tá bacana, mano. Tá bacana, conseguimos um Antônio Novo. Cartinha especial. Ó o Caio Henrique aqui, mano. Tem gente que diz que ele merecia uma chance na seleção. O que vocês acham? Diego Lorente. Eu vou até pegar ele. Vou dar uma chance. Não tem chance com o Tite, mas tem chance com o Lucas. Goleiro reserva, Mendy. Boa demais. A gente tem um upgrade agora no gol. Maravilhoso. A gente ganhou até mais um pontinho de entrosamento com ele. Por conta da nacionalidade também, ó. Ele tá linkando com a nacionalidade do lateral direito. O que eu gostei muito desse novo sistema de entrosamento é exatamente isso. Os caras não precisam mais estar ligados pelaquela linha. Não existe isso, tá? Então, por exemplo, o goleiro aqui e o lateral lá, eles se linkam não por estar próximo, mas sim pela nacionalidade de fato, né? Isso é ótimo, manos. Carvajal. Putz, pior que o Carvajal ajudaria. Mas vou dar um upgrade na... Rapaz do céu, e agora, manos? Upgrade na esquerda ou na direita? Acho que eu vou na esquerda, vai. Vou botar o Jordi Alba. Vamos botar aqui. Ganhamos mais um pontinho de entrosamento. 21. E vamos embora. Hum, cartinha nova. Tenho que pegar. Chowamene. Duas e de dois jovens espetaculares, né? Anthony e Chowamene. Ó, Chowamene aqui. Quem vai perder a vaga? Vai ter que ser o nosso amigo Condogbe aqui, mano. Vai perder a vaga. A gente conseguiu um entrosamento máximo também de Real Madrid, né? Três times de um clube só. Então, 22 de entrosamento. Lá na frente ainda tá me assustando um pouco. Aqui, manos, não temos ninguém que interessa. Vou pegar o 81. Pulisic. Deixa eu pegar o Pulisic só pra ver o que dá. Se eu botar aqui. O problema é que ele... Essa posição é SA, né? Essa tática no outro FIFA ficava meio que meio campo direita avançado na esquerda e na direita. E dava pra usar os pontos. Agora são SA mesmo, ó. E aí os pontos sofrem, né? Aqui. Mas enfim. Temos mais jogadores pra tirar aqui ainda. Rodrigo. Deixa eu ver o Rodriguinho aqui, manos. É, também não muda em nada, tá vendo? Também não muda em nada, né? Isso é triste. Agora temos aqui o McTominay. Ele que vai entrar pro time. Matheus Cunha até que é interessante aqui, hein? Deixa eu ver o Matheus Cunha. Também não vai ajudar. Tem que ser SA. Tem que ser exatamente SA pra ajudar aí em entrosamento, né? Isso que é o problema nessa tática agora, manos, né? Não dá pra encaixar ali atacante ou ponta. E a gente sabe que SA não tem muito no FIFA. Não tem muito, cara. Tem, obviamente, bastante. Mas assim, comparando com atacante e pontas, é menos. E aí complica. Ainda mais início de FIFA. Ó, apareceu um SA aqui. Dois. Só foi eu falar, né? O Talisca e o Deulofeu. Deulofeu é espanhol. Eu tenho quantos espanhóis no time? Eu tenho um só no time titular. E o Talisca, eu tenho aí que... O Éder Militão. E talvez o Matheus Cunha. Não sei se ele vai ajudar porque tá fora de posição. Não vai ajudar, né? Não vai ajudar. Deixa eu pegar só o Talisca, então, pra gente ver o negócio aqui. A gente botaria ele aqui, ó. A gente perderia em trozamento. Mas se eu botar ele aqui, ele ajuda um pouquinho. Deixa eu botar aqui o Anthony na ponta. Acho que a gente vai assim, mano. Com o Talisca, Haaland e Anthony. Tudo bem que tem o Forlan também aqui. Deixa eu arrumar o banco. Agora mesmo que não adianta pra nada o banco aqui, eu acho, pra aumentar a classificação, mano. Já não... Já era meio que mito, né? Você arrumar. Mas eu gosto de arrumar mesmo assim, mano. Só pra ver realmente os melhores jogadores aqui no início e os piores aqui no final. Só por conta disso mesmo. Tiramos bastante jogador 80 de overall. Se liga. Deixa eu botar o Lucas Moura aqui. No lugar do Martial. Tô pensando ainda. Talvez eu vou de Forlan mesmo. Titular, mano. Primeiro eu vou pegar o treinador. Treinador que... Ó, o Guardiola. Ajuda? Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Deixa eu ver isso aqui. Pô, o único que ajuda é esse cara aqui, ó. Então eu vou pegar esse maluco aqui, né? O técnico aí que vocês viram. Conseguimos aqui, então, bons jogadores. Duas cartinhas novas. Fique de olho, né? Ones to watch. E 108 de classificação de elenco. Rapaziada. Como a gente tem jogadores aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Ó, esse aqui tá com um pontinho de entrosamento. Ele ganha upgrade ali nas suas habilidades. Agora, por exemplo, esse aqui, ó. Tá com dois. Ele ganha mais pontinhos. Agora a gente vai pegar um que tá com três. Tipo o Éder Militão. O Éder Militão, olha ali, mano. Olha o upgrade que ele tá ganhando por conta aí de três pontos de entrosamento. Como é bom. Por isso que é bom você fazer o máximo possível de entrosamento. Agora, por exemplo, o Anthony não tá entrosando. Porque ele tá fora de posição. Mesmo assim, ele não perde ponto. O que é legal, né? Porque no outro FIFA, quando você ficava abaixo de cinco, os jogadores perdiam pontos aqui nas suas habilidades. E aí, pô, era horrível usar o cara perdendo pontos, né? Pelo menos, se ele não tá ganhando, ele não tá perdendo aqui no novo esquema de entrosamento. Isso é legal, na minha opinião. Porque a cartinha dele é boa, então ele vai render aqui pelo menos normal, tá ligado? Não vai ter upgrade, mas não vai render abaixo do esperado também. Eu vou com o Forlan de titular, tá? O Forlan vai começar meio que aqui, ó. E vamos ver o que vai rolar. Vamos lá, rapaziada. O último draft também fiquei pistola, mano. Dava pra ter ganho o jogo, acabei perdendo. Mas tem que pegar a manha da gameplay direitinho ainda aqui. Olha lá. Bora. Tira daí. Ai, mano. Vamos lá, vamos lá. Do outro lado tem um cara sozinho. Nossa, foi nada, mano. Foi nada. Mano, foi nada. Como é que ele vai aprontar aí na falta? Tá demorando. Aqui é o novo sistema de falta, né? Até a galera pegar todo esse esquema novo aí. Nossa senhora. Olha ali, ó. Bolão. Anthony. Nossa, que defesa. Não era o Anthony, né? Ou era? Era o Haaland, acho. Era o Haaland, pô. Tô maluco. Vamos ver. Ah, tem mais ou menos aqui. Vem o escanteio na área. Saímos na frente. Saímos na frente com o Tio Ameni. Que bola, mano. Que bola. Aí tá em casa, né? Modric, do Real Madrid pro Tio Ameni pro gol. O detalhe é que eles estão usando o uniforme do Barcelona aqui, mas desconsidera isso. Tio Ameni. Foi o que o narrador falou. Tio Ameni marcou o gol. Boa. Ai, se acede esse passo, mano. Nossa senhora. Pensei que ia tomar. Bola sobrou pra ele. Ó o militão. Boa jogada. Jorjava é rápido, né, mano? Escapou bem. Boa. Pô, mano. O domínio foi muito mal do Haaland ali, cara. Escapou bem. Ah, mano. Era no Haaland essa bola, cara. Pô, Araújo. Ai, Araújo. Fui te elogiar. Agora vou tomar. Nossa, não tomei porque o cara me mandou de primeira ali. Boa jogada. Ó o Madrid. Quase. Boa jogada. Ai, ai, ai. Essa bola aí, mano. Anthony tá... Mano. Anthony tá bem demais. Boa bola. Ai. A gente tá perdendo muito gol. Vai, Haaland. Mano. Dois. 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 Cometa rala não marcou. O cara vai desistir, acho, hein? Será? Vai começar assim já o FIFA? Ih, rapaz. Começou o FIFA 23 agora, mano. Tá todo mundo aprendendo o jogo ainda. Enfim. Desistiu aqui a partida, mano. Segundo jogo, hein? Vim pra mais um aqui. Bora lá, hein? A apresentação do time agora... Ih, rapaz. O uniforme ficou horroroso pra ver aqui. Tudo bem. Boa. Boa. Ai, ai, ai. Quase que o Anthony aponto ali bem. O cara vai tocando a bola aqui. Pô, mano. O uniforme tá muito ruim, na moral. O uniforme tá muito ruim, mano. Boa bola. Nem tanto, né? A bola abriu pra caramba. Olha o cruzamento do Modri. Ai, 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 mano. Boa jogada. Cruzamento lá atrás. Golaço. Forlano. Forlano tava ali escondidinho, mano. Pra fazer o gol. Tá, ai, vamos tomar. Nossa senhora. O cara correu pela ponta, cruzou. Fez o gol. Ai, o Mbappé aproveitou. Se deixar ver mesmo o gol, ó. Ai, mano. Meu Deus do céu. Inacreditável, mano. Inacreditável, mano. Inacreditável. Ele fez dois gols seguidos, mano. Botou na frente. Não, né? Acabou com a minha festa. Acabou. Mano, a zaga... Parou. A gente começou o jogo legal, bem. Fizemos o gol e do nada. Três gols seguidos. Foi um gol, dois gols seguidos. Agora o terceiro gol seguido. Eu saio no meio do campo, ele recupera a bola. E ele faz o gol. É inacreditável, mano. Olha isso, mano. Vai! Corre, filho. Ninguém vai pegar o homem. Meu Deus. Ó o Forlano. Faz o gol. Ah! Entrou. Jogo malucaço. 3x2. Vamos lá, rapaziada. Segundo tempo, hein. Vamos ver se a gente consegue essa virada ou empate, pelo menos. Boa jogada. Ai, ai, ai. Escanteio. Vamos lá. Fazer uma cobrança por baixo. Ai, pegou, mano. O goleiro dele tava adiantado, ele pegou. De novo. Bruna atrás. Ah, sobrou pra ele, pô. Ó o lateral levando bola nas costas. Uma batida. Ai, pensei que ia tomar, goleiro. Como é que ele vai aprontar? Demarcação, né? Vai sobrar pra ele. Está mal o cruzamento. Segue o perigo. Boa. Ah, mano. O Araújo tava na bola, cara. O Araújo tava na bola. Deu o carrinho ali. Mesmo assim, ele só conseguiu chutar. 4x2. Agora é... Ficou complicado. Boa jogada. Vai. Na trave. Tinha que ter entrado, mano. É muito azar também, né? Boa bola. E... 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 Golaço. Acabou. Já era. Se já tava difícil... Já era, mano. O cara... O cara é bom. O cara joga muito. Final de partida. 5x2, mano. Pegamos um cara bravo aqui. Essa foi a verdade. Essa foi a verdade, né? Tem que jogar mais ainda. Pra pegar mais a manhã da defesa. A defesa ali é meu... Sempre foi meu problema em todos os Fifas, né? Mas como é início de Fifa aqui, eu não tive muito tempo de jogar ainda. Eu tô passando aperto aqui. É isso, rapaziada. O time ficou bom. Conseguimos duas cartinhas novas. Tamo junto. Até o próximo vídeo.